Olá pessoal, somos o Pontão Andar de Cultura e eu estou aqui agora com o Rodrigo, ele faz parte do Comitê Gestor e também ele é palestrante. Rodrigo, o que você está achando dessa conferência e qual a importância dela para nós? A Conferência Regional Livre de Cultura Viva é muito importante para o Estado, para as regiões culturais e acaba que para as localidades ou para as cidades, como uma forma de fortalecer a rede. Ela traz para o Pontão Andar a responsabilidade de fazer essa interlocução, a formação de pessoas no contexto cultural, são 12 palestras de formação, dois cursos de formação em projetos, um desses cursos em elaboração e captação de projetos culturais e um dos desafios nossos foi incluir temáticas que sejam transversais à formação. Convido as pessoas a participarem, os pompões, os pontos, aquelas instituições culturais que ainda não são pontos de cultura, venham aprender o que é ponto de cultura e nós vamos lhes dar a todas as instruções, todas as formas necessárias para que isso possa acontecer e a gente se juntar enquanto rede. Uma rede discursiva, uma rede integrada é uma rede fortalecida.